Esse é mais um episódio da nossa série sobre a história das equipes que passaram pela Fórmula 1. Na última edição eu contei a história da Brown, uma equipe que durou apenas uma temporada em 2009 e foi campeã de pilotos com o Jansson Button e de quebra levou também o título de construtores. E ostenta o recorde de única equipe da Fórmula 1 com 100% de aproveitamento. Um ano de vida, campeã, ponto final. Estatisticamente então é a melhor equipe da história da Fórmula 1 até que surja uma que corra pelo menos duas temporadas e vença as duas. Mas e se a gente olhar para o outro lado do grid? Quem teria sido a pior equipe da história da Fórmula 1? A briga tem várias candidatas, mas eu tenho certeza que um nome vem à mente da maioria. Andrea Moda. Uma equipe tão ruim que ostenta o título de ter sido despejada da Fórmula 1 por, abre aspas, prejudicar a reputação do esporte. Isso mesmo. E é dela então que a gente vai falar hoje no Splash & Go. De uma das, se não pior, equipe a correr na Fórmula 1 num festival inacreditável de patacoladas. Vamos lá. Como toda equipe, glorioso ou não, é sempre elucidativo a gente começar contando um pouquinho da história do seu fundador. O italiano Andrea Sassetti, nascido em Fermo, uma cidadezinha italiana lá na costa do Adriático, entre Ancona e Pescara, em 1960. Milionário, dono de casas noturnas e empresas ligadas ao ramo da moda e com a origem dessa fortuna, de acordo com artigos de diferentes autores descritas como blurred ou borrada nebulosa e escura, pra alguns, ele herdou a grana do seu pai, Silvano Sassetti, empresário do ramo de calçados. Pra outros, o dinheiro veio com jogos de azar, notadamente poker, e que alguns arriscam se a dizer, vem também de conexões com a máfia. A verdade deve estar, como dizem os ingleses, somewhere in between, algum lugar ali no meio dessas três vertentes. Em setembro de 91, ele adquire o que seria a massa falida da Colônia, uma equipe nanica da Fórmula 1, que tinha tentado a sorte depois de fazer sucesso na Fórmula 3, quebrar a cara na Fórmula 3000, e ainda assim subir pra Fórmula 1 em 1987. Entre 87 e 91, a Colônia correu na Fórmula 1 e conseguiu largar em 14 corridas de 81 tentativas. Tudo começa em 87, com Nicola Larini ao volante em Monza, mas eles não se classificam, e em Jerez tentam de novo, largam, mas abandonam. Em 88, guiados por Gabriel e Tarquini, eles se classificam pra cinco primeiras provas, abandonando seguido no Rio, San Marino e Mônaco, e terminando em 14º no México e 8º no Canadá. Nas provas seguintes, Tarquini fica na pré-classificação, com o resto do grid avançando, e eles ficando pra trás sem dinheiro pra desenvolver o carro, e depois conseguindo classificar pra Hungria com 13º lugar, e pra Bélgica quando abandonam de novo. Nas cinco etapas seguintes, eles só se classificam em mais uma com 11º lugar em Portugal, cruzando a linha de chegada 5 voltas atrás do vencedor, Alan Prost de McLaren. Tá sentindo o naipe, né? Então, foi essa equipe que o Sasset comprou no final de 91. Em 89, eles vêm com dois carros. Então, empregado da Ferrari, correndo com o apoio deles, Roberto Moreno faz a temporada inteira pela Colônia, e no outro carro, Pierre-Henri Raffanel e Henrico Bertaglia se revezam. O Moreno não consegue se classificar em cinco das oito primeiras provas do ano, contabilizando três abandonos na seguinte, e na segunda metade, o time passa a ter que, então, se pré-classificar, e de oito provas, só passa na Espanha e abandona. O carro tomava vários segundos dos ponteiros, e às vezes também dos últimos classificados. Uma lástima. No outro carro, Raffanel e Bertaglia não se classificam em todas, menos uma em Spa, quando o carro passa. Zero pontos, zero corridas terminadas com os dois carros. Em 90, eles vêm com um carro só, e Bertaglia achou o volante. E falham em classificar ou pré-classificar em todas as tentativas. Eu fico imaginando a felicidade do patrocinador, não havia muitos, é verdade, e dos mecânicos em viajar para 16 países para correr corridas, e falhar em se classificar para todas. Mas você sabe que, às vezes, em algumas equipes, isso será de propósito, né? O Moreno conta que, em 90, quando deixa a colônia e vai correr na Eurobrum, a equipe era tão picareta que fazia, por querer, os carros não se classificarem. Se eles fossem para a corrida, tentassem se classificar, e falhassem, recebiam a mesma grana dos patrocinadores, e economizavam com combustível, retífica dos motores, pneus e peças de reposição. Então a equipe propositalmente trabalhava contra o piloto, que se matava para classificar, e estranhamente nunca conseguia. Até que o Gil Moreno descobriu. Não estou dizendo que é o caso da Colônia, mas também não descarta. Em 91, eles vêm com um carro só, guiado por Pedro Chaves, que falem em se classificar nas 13 primeiras etapas, não comparecem na Espanha, e depois, nas duas últimas, o japonês Naoki Hattori assume o carro, e também não se classifica para Suzuka e Adelaide. Quando Andressa Sette compra a equipe, então, em setembro de 91, já contavam dois anos, desde a última participação efetiva no Grande Prêmio. Porque eles não tinham se classificado até ali em nenhuma prova de 91, nem em 90, e a última tinha sido em Portugal 89. Foi em 91, inclusive, que eles tentaram andar em algumas corridas com um flat 12 da Subaru, sem nem passar perto de classificar o carro. Eu já falei desse motor nesse episódio aqui, sobre os fabricantes que quebraram a cara na Fórmula 1. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição, vale a pena você dar uma olhada. O Sassetti assume, então, a colônia, baseada na cidade italiana de... Passignano sul Trasimeno. Mantém boa parte dos 40 funcionários. Hoje, qualquer equipe da Fórmula 1 tem, no mínimo, 450 e ainda atrás da Andrea Moda, empresa de calçados, um motorista de caminhão e um mecânico. Grandes investimentos. A primeira vez que a Andrea Moda é vista é no Bolonha Motor Show, um evento surreal com carros de Fórmula 1 andando numa espécie de estacionamento com a presença das italianas Minardi, Fondi Metal e Dallara. A primeira corrida do Campeonato de 92 seria na África do Sul, em Cayelani, e pra lá o time embarca, então, levando na tralha toda os chassis C4B da colônia, modificados pra se adequar às alterações do regulamento de 92. Mas coisa mínima, só o essencial pra passar na inspeção. Nos carros pra guiar, o plano era ter dois italianos. Alex Kaffi, que já tinha feito temporadas pela Aeros e seu feito mais notável foi quebrar um carro ao meio nos S da piscina em Mônaco e Henrico Bertaglia. Lá chegando em Cayelani, começa a discussão. Pra permitir que os carros participem, a FIA cobra uma taxa deles de 100 mil dólares pela inscrição da nova equipe. O Sasset diz que não vai pagar nem f*** porque ele comprou a Colônia, a fábrica e, portanto, não é uma nova equipe, e sim a mesma equipe com outro nome e outro dono. Mas, ao que tudo indica, o esperto da Leão Sasset não era tão esperto assim, porque na compra da Colônia ele não verificou se vinha dentro de tudo a tal da Fórmula 1 Entry, ou seja, a inscrição. A inscrição vale dinheiro e algumas equipes, inclusive, acabam mantendo o nome no ano seguinte, mesmo depois de vendidas, pra poder receber a grana pela participação no campeonato do ano anterior. Por isso, por exemplo, em 2019, quando a Force India faliu no meio do ano, ela passou a se chamar Racing Point Force India, justamente pra não perder a grana dos construtores no ano seguinte. Isso também aconteceu no passado com a Jordan, já contei a história deles nesse episódio aqui, que no seu último ano, já vendida, chamou-se Jordan Midland. Sem a inscrição antiga da colônia, André, a moda era uma nova equipe e a FIA bate o pé. Ou deposita os 100 mil, ou não corre. O Sasset argumentava que a Leighton House tinha mudado de nome e de donos, eis que antigamente chamava Marsh, e nada aconteceu com eles, assim como a Arrows virou footwork e teve novos sócios japoneses, e ninguém criou caso. Ele queria que a mesma coisa fosse aplicada pra ele. Mas o dono do circo, Bernie Eccleston, discordava. Na quinta-feira, o Alex Kaffi vai à pista e faz algumas voltas de instalação em sessões extra-oficiais de reconhecimento do circuito que voltava ao calendário da Fórmula 1. Antigamente, isso era comum. Quando a Fórmula 1 chegava num circuito que não recebia provas fazia muito tempo, tinha sido reformado, como no caso de Kaelan e as duas coisas, essas sessões extra aconteciam. Ele dá essas voltas, mas na sexta, já valendo sessão oficial, ninguém vai pra pista. E pra todos os efeitos, eles não estavam inscritos. O Sasset, então, paga a multa a tempo da Fórmula 1 embarcar pro México, e nas três semanas entre a primeira e a segunda corrida, ele solicita ao escritório de projetos Sintech. Sim, aquele que lhe construa um carro em tempo recorde. Liderado pelo engenheiro Nick Wirth, que trabalharia na Fórmula 1 em várias equipes, o escritório pega um projeto que tinha desenvolvido pra BMW em 1990, quando eles estudaram entrar na Fórmula 1 e desistiram, adequam, então, pro regulamento de 92 e entregam pra Andrea Moda o carro. Muito do que eu tô falando aqui sobre a Andrea Moda e várias outras equipes, você encontra no livro do Xará Rodrigo Matar. A capa é essa, eu tenho, vale procurar pra comprar. Recomendo demais. Eles viajam, então, pro México, porque seria a segunda etapa do campeonato, agora inscritos, mas o carro não estava montado. Eles passam o final de semana inteiro trabalhando, e o carro fica pronto na segunda-feira, depois da corrida, e com isso eles perdem a segunda prova do calendário. A Associação dos Construtores, liderada pelo Eccleston, não gostava nada dessas coisas. Eles vendiam um show pra televisão por milhões de dólares, e entregar carros saltando era sempre ruim. Os pilotos, Kaff e Bertaglia, sentindo o cheiro de motreta, pulam fora, e em sua defesa, o Sassetti sai dizendo na imprensa que, na verdade, demitiu eles. Ora, vejam só. Eles embarcam, então, pro Brasil, com a prova acontecendo no começo de abril. E agora eles tinham inscrição, tinham carro, mas não tinham pilotos. Então eles vão atrás de Roberto Pulpo Moreno, experiente e com velocidade comprovada, e um novato de nome Perry McCarthy, que anos depois ficaria famoso no programa Top Gear como The Stig. Isso mesmo, o Stig foi um dos pilotos da Andrea Moda em 92. A epopeia da participação dele, se é que se pode chamar assim no Grande Prêmio do Brasil daquele ano, merecia um episódio à parte. Em trechos do livro do meu xará, Rodrigo Matar, contando a história da Andrea Moda, você fica sabendo que, um ex-piloto brasileiro de Fórmula Ford, que tinha conhecimento em engenharia, chamado Silvio Romero, e inclusive construiu um carro na sala de casa pra correr, e depois descobriu que o carro não passava na porta, e não entrava no elevador, trabalhou como engenheiro nos boxes da Andrea Moda na Corrida do Brasil. Os jornalistas viam aquele quadro desalentador, com um chassi sem suspensão, sem motor, sem nada, e perguntavam, e aí? E o carro? E ele disse, vamos vir à noite aqui montando e levá-lo num caminhão pra um shake-down em Jacarepaguá. Um dia depois, o carro não tava pronto, e o pessoal, e aí? E ele disse, não, ontem a gente teve uns problemas, vai ficar pronto, e amanhã a gente vai andar na pista da Varga, em Nimeira. Mas um dia se passou, e nada, e perguntaram de novo, e ele disse, não, a gente vai andar com ele no Campo de Marte. Pra quem não é de São Paulo, o Campo de Marte é um aeroporto de aviação executiva na Zona Norte. No dia seguinte, com os treinos prestes a começar, perguntaram de novo, e ele disse, é, agora é ver se esse negócio vai sair do lugar. Nada de testes. Ao Stig, negaram a superlicença, e a equipe tinha mesmo só um carro, e coube então a Roberto Moreno, a missão de tentar classificar o carro. Ele completa pouquíssimas voltas, e o carro vira tempos vergonhosos pra realidade da Fórmula 1. Só pra você ter uma ideia, ele foi mais lento que o pole position da Fórmula 3 Sul-Americana, que tinha corrido um mês antes em Interlagos. Ao Moreno foi dada uma missão bem clara, parecer que eles estavam legitimamente tentando classificar o carro. Como o próprio Moreno conta em algumas entrevistas, se a FIA e a Associação dos Construtores desconfiassem que eles não tinham a menor condição de correr, e iam excluir a Andrea Moda do campeonato, o Sassetti teria que pagar multas milionárias pros raros patrocinadores, além de enfrentar, claro, o Berni Eccleston na justiça. Então, eles tinham que tentar, ou ao menos parecer que estavam tentando. Pra você ter uma ideia, na pré-classificação, cinco carros vão à pista. Bertrand Gachot, Michele Alboreto, Andrea Chiesa, o Kio Katayama e o Roberto Moreno. Os quatro primeiros separados por 1.1 segundo, e o Moreno 16 segundos atrás. Eu lembro de ler os jornais da época, eu tinha nove anos de idade, então eu era uma criança bem chata que lia jornal, e já achava surreal a história de uma equipe assim, e que uma Kombi, segundo os jornais da época, entrava e saia em Interlagos o tempo todo, indo buscar peças em lojas da cidade. Na etapa seguinte, em Barcelona, dão a superlicença pro Stig, mas o Henrique Hubertaglia, que tinha sido demitido no começo do ano, reaparece e traz com ele um milhão de dólares de patrocinadores. O Sasset então vai na FI, pede pra reescrever o piloto e substituir então o Stig, mas tentando estancar essa sandiz, a FI endurece a conversa e fala, você já trocou de pilotos duas vezes nesse ano, não pode trocar mais. Puto com isso, o Sasset desconta no Stig, querendo então forçá-lo a pedir demissão, e opera contra o cara todo tipo de sacanagem. Numa vez, o carro dele quebra a transmissão saindo da garagem, depois de andar 3 metros, ou seja, nem saiu inteiro. Em outra oportunidade, manda o carro dele pra pista com pneus de chuva no asfalto seco, e teve mais uma que ele é liberado pra sair, faltando 45 segundos pro fim de uma sessão, e nem conseguiria, portanto, abrir volta. É em Barcelona então, que eles dão também pro Moreno a missão de sair e encostar o carro na reta oposta. Eles diziam, você só precisa sair e o carro tem que parar na volta de instalação, e a gente vai parecer que tá tentando. Muita gente fez piada com o Moreno na época e o criticou, mas ele, que não tinha carro pra guiar na Fórmula 1, recebeu uma missão, pediu o valor que quis, recebeu, foi lá e fez. Em San Marino, os dois chegam a abrir e concluir voltas na pré-classificação. Moreno fica a 7 segundos do pole, e o Stig a 15. E chega então a corrida em Mônaco. Moreno tinha feito um teste com o carro numa pista minúscula na Itália, que mais parecia um cartódromo, e então, dadas as características da pista, achava que o carro poderia ir bem em Mônaco. A equipe então concentra todos os esforços dela, que na verdade não eram muitos, no carro do Moreno pra tentar classificar. E um milagre acontece. Moreno pré-classifica, atrás do Alvoreto que virou 25-3, e do Gachou que virou 25-9, virando ele 27-1. Daí no sábado, no começo da sessão, Moreno vai à pista e mete 1-24-9, logo no começo da sessão, e classifica o carro no vigésimo tempo. Ele se recolhe então e vai vendo o pessoal melhorar os tempos. Um a um, e ele vai caindo na tabela, até parar em vigésimo, sexto e último. Último, mais classificado. E então, de repente, André Amoda largaria numa corrida. Agora era pra valer. Quantas voltas aguentaria o carro? Dava pra pensar em terminar? Eles não faziam a menor ideia. Não sabiam nem quanta gasolina colocar no tanque, já que eles nunca tinham dado uma sequência longa de voltas. Ele larga então em último, vigésimo, sexto, e com vários carros abandonando logo nas primeiras voltas, chega a andar em décimo nono, quando o motor quebra com doze voltas. Outro daqueles feitos que só Roberto Moreno operou. Essa performance em Mônaco chama a atenção de alguns patrocinadores, por incrível que pareça, só que o Sasset deixa de pagar a fatura da Judd, que fornecia os motores. E então, eles vão pra Montreal, só que a Judd avisa, não tem motor pra vocês. Eles conseguem então um motor emprestado, sim, você ouviu certo, emprestado, da Brabham e vão pra pista. Com esse motor, o motor Moreno dá quatro voltas antes do propulsor derreter. Agora eu te pergunto, como você devolve o motor que você pegou emprestado, depois dele estourar? Na corrida seguinte, em Manicur, eles não recebem os equipamentos nos boxes, porque os caminhões ficam presos numa greve, no meio da estrada na França. Só que todas as demais equipes, dão o seu jeito, pegando estradas secundárias, e chegam na pista. Com isso, todos os patrocinadores da Andrea Moda rescindem seus contratos, e o carro vai pra pista, pelado. E mais uma vez, não se classifica. Em Silverstone e Hockenheim, eles novamente falham em se classificar, com Stig sendo desclassificado na Alemanha, por não comparecer à pesagem obrigatória, porque se distraiu jogando um videogame dentro da garagem. Ele seguia tomando alguns pares de segundo do Moreno, e a FI, então, chama a Andrea Moda de canto e dá um ultimato. Não dá pra vocês fazerem isso com outro piloto, pega mal pro esporte. Ou vocês dão uma mínima condição pro Stig, ou a gente vai excluir vocês do campeonato. A Fórmula 1 chega em Spa, a Brabham fecha as portas, e com isso acaba a pré-classificação. Com o forte acidente do Eric Comar nos treinos, ao menos um carro da Andrea Moda se classificaria. Então o Moreno coloca o carro no beijo, tomando 15 segundos da ponta, e o Stig não consegue porque toma 10 do Moreno, ou seja, 25 do primeiro. Imagina isso. Mas seria também a última aparição da Andrea Moda, porque no intervalo entre uma corrida e outra, o Andrea Sassetti é preso pela emissão de notas fiscais frias e ainda investigado por um incêndio criminoso em uma das suas casas noturnas. A FIA resolve, então, por fim a brincadeira e elimina a Andrea Moda do campeonato por causar má reputação ao esporte. Acabaria ali a jornada meteórica da Andrea Moda no sentido explosivo e descendente da coisa, com uma equipe que parecia não poder piorar, mas se superava nisso a cada etapa. Essa foi, então, a história da Andrea Moda na Fórmula 1. Eu espero que vocês tenham gostado. deixe o like que é de graça, não custa nada e ajuda muito o canal. Quebra essa pra mim. E se você quiser receber notificação sobre tudo que rola por aqui, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e siga o Splash & Go no Twitter, Telegram, TikTok e Instagram, onde tem conteúdo diário. Se você quiser apoiar o canal no seu projeto e seguir levando luz à escuridão, gerando conteúdo bacana pra vocês, clique no botão Seja Membro ou no Valeu Demais, os dois estão aqui embaixo na descrição e você ajuda muito. Ou seja membro, tem a vontade de concorrer aos brindes que eu sempre que tenho sorteio por aqui, assiste os episódios em Premiere e tem prioridade na resposta de comentários nas lives. Beleza? Valeu, um abraço e até a próxima. Obrigado.